O Brasil é um dos cinco países com maior volume de obras em andamento. Enquanto muitos países enfrentam escassez de energia e alimentos, o Brasil amplia como nunca as suas reservas energéticas e a sua produção agrícola e pecuária. Enquanto muitos países deixam a pobreza crescer ou crescem sem diminuir a pobreza, o Brasil é um dos países que mais reduziu a pobreza e mais ampliou a classe média. E um dos poucos que, ano após ano, garante ganho real do salário mínimo, aumento da renda e do poder de compra do trabalhador. Enquanto muitos países mergulham na instabilidade econômica, o Brasil ficará com a inflação dentro da meta pelo décimo ano consecutivo. O Brasil é um país que tem passado, tem presente e tem muito futuro. Porque teve e tem um governo que defende o povo. Um governo que sabe que o seu trabalho só faz sentido quando melhora a vida das pessoas. Hoje, vamos falar de duas decisões corajosas tomadas pelos governos do PT. Uma fez dez anos no último domingo. O Bolsa Família. Outra é bem mais recente. O Mais Médicos. Dois programas unidos pelo mesmo objetivo. Melhorar a vida dos brasileiros. E pela mesma origem, a alma guerreira e o coração apaixonado do PT. O Bolsa Família começou colocando comida na mesa dos mais pobres. Cresceu e hoje é um novo programa, bem mais completo. Tornou-se o principal instrumento do Brasil Sem Miséria. O maior programa social do mundo. E foi conectado a diversas outras ações que estimulam o crescimento social e econômico dos brasileiros. Graças a esta gigantesca rede integrada, 36 milhões superaram a pobreza extrema. E muitos abriram mão do Bolsa Família porque conquistaram a independência financeira. O Bolsa Família ajudou muito. Na hora que eu precisei, uma luz no fim do túnel, eu sou grata. Só que eu sempre quis correr atrás. Eu não queria me acomodar a essa situação. Aí comecei a fazer o curso lá para o Pronatec. Consegui comprar o forno industrial. E agora estou mudando de vida. Agora eu me sinto uma microempresária. No Brasil, quando o dinheiro vai para os mais ricos, dizem que é investimento. Mas quando vai para os mais pobres, dizem que é gasto. E é esmola. Tem políticos que até hoje defendem cortar a verba do Bolsa Família. São os mesmos que ficam falando que é preciso oferecer porta de saída. Como se o Bolsa Família já não fosse uma grande porta de saída da miséria e a grande porta de entrada para um futuro melhor. Como se o Bolsa Família não estivesse sendo melhorado e ampliado a cada dia pela presidenta Dilma. Mas quer saber? Deixa eles falarem. Porque o Bolsa Família é como um bolo. Quanto mais batem, mais ele cresce. E crescendo, garanta uma vida mais digna a milhões e milhões de brasileiros. Em 10 anos, o Bolsa Família ajudou 36 milhões de brasileiros a sair da pobreza extrema. Colocou milhões de crianças e adolescentes na escola. E ao oferecer pré-natal, vacinação e acompanhamento médico, reduziu muito a mortalidade infantil. Ao dar poder de compra a quem não tinha nada, também aqueceu o mercado e fortaleceu a nossa economia. A verdade é que o Brasil nunca combateu tanta pobreza como nesses 10 anos de governo do PT. E ao mesmo tempo, nunca apoiou tanto o emprego e o espírito empreendedor dos brasileiros. Isso porque o PT sabe sonhar e fazer, planejar e executar. Sabe transformar a história sem perder o rumo. E sem nunca esquecer o que mais importa, melhorar a vida das pessoas. Mais de 4 milhões e meio de micro e pequenos empresários beneficiados com a redução de impostos do Super Simples. Mais de 6 milhões e 900 mil brasileiros que, graças aos programas Crescer e Microempreendedores Individuais, ampliaram ou criaram o próprio negócio. Mais de 4 milhões de jovens e adultos matriculados nos cursos técnicos e de qualificação profissional do Pronatec. E serão 8 milhões de vagas até 2014. O Pronatec, para mim, sabe, é uma lição de vida. Vai ser inesquecível mesmo, porque hoje eu sou um novo homem. Um novo homem formado em mecânica de motorizar a diesel. Salve o Pronatec! Mais Médicos Eles vieram de várias partes do Brasil e do mundo e foram para as áreas mais pobres do país. São os primeiros profissionais do Mais Médicos, o programa que vai ajudar a mudar a saúde do Brasil e de milhões de brasileiros. Com 52 anos sofri uma AVC. Só o problema era a deficiência, né, que fiquei. Fiquei agora esse ano, o quarto de ordem inteira, sem consulta médica, porque nós não tínhamos médico. Agora vamos mudar, né, com mais médicos. A Bernadette é brasileira, né, só que ela estudou na Argentina. Me tratou bem, me examinou bem. Bem carinhosa ela foi comigo. A vontade que ela tem de seguir vivendo é um estímulo que tu tem de realmente querer cuidar desse paciente. Porque eu não quero morrer tão cedo, quero ficar mais um pouco chorapiando aqui. A história da Dona Ivone é uma história comovente, uma história como tantas outras de tantos outros brasileiros, que precisam de médico. Precisam de médico porque tem uma gana imensa de viver. Uma gana imensa de ficar aqui, como ela disse, chorapiando por aqui. E eu acredito que a Dona Ivone merece, como todo brasileiro, uma saúde de qualidade. E o que ela quer? Ela quer um médico que a atenda, que a trate bem, e que torne a sua vida uma vida mais feliz, uma vida mais saudável. Por isso, nós criamos o Mais Médicos. O Mais Médicos é a saúde de qualidade para todos os brasileiros. Trabalhei muito, era uma mulher muito sadia. Agora eu adueci, também é a idade, né? Não tinha médico aqui mesmo, direto, para ficar aqui. Como é que pode? Não pode, não. Agora eu tenho médico, direto. Não é um dia e outro, não. Diz que não é daqui, é do estrangeiro. Eu sou médico cubano, tenho 25 anos de experiência. Na base de Deus, o médico. Que Deus promessa que ele fique aqui. Eu fico aqui, eu fico aqui. Ser médico é ter um bom coração, um melhor atendimento e com uma saúde como se merece. Mas para isso, tem que trabalhar forte, tem que trabalhar muito. E eu estou aqui para isso. Histórias como essas estão espalhadas em todo o Brasil. E nos mostram que mesmo numa comunidade sem estrutura, a presença de um médico faz uma grande diferença. Fiquei muito feliz porque médico nenhum que eu tinha vindo me visitar. Então eu sou o segundo médico que vem aqui na casa da senhora. É. Porque o médico cobra providências e melhorias das autoridades. E principalmente, garante uma atenção que muda a vida das pessoas. Nossa, um alívio que o senhor não sabe o tamanho. Uma hora eu sinto uma coisa aqui, ó, e eu só dou um grito. Tem quem me acorde, não é? Não, agora é só atravessar a rua. Agora é só atravessar a rua. 80% dos problemas mais comuns podem ser resolvidos nos postos de saúde. Por isso, o Mais Médicos é a decisão mais ampla e corajosa, já tomada, desde a criação do SUS. Além de contratar mais médicos, o governo federal também vai investir 15 bilhões de reais, até 2014, na construção, ampliação, modernização e reaparelhamento de toda a rede de saúde. Só um governo do PT teria coragem de criar o Bolsa Família e o Mais Médicos. Enfrentamos todo tipo de crítica e incompreensão. Mas hoje, os dois programas estão aí, melhorando a vida de milhões de brasileiros. É com essa mesma determinação que o PT está colhendo assinaturas para fazer outra reforma fundamental. A reforma política, que vai tornar nossas eleições mais democráticas e nossos partidos mais representativos. O Brasil precisa disso. E você também pode ajudar o Brasil participando deste grande movimento. O Brasil fez, faz e fará. O nosso futuro será maior que a soma de todos os nossos sonhos. E do tamanho da nossa esperança. Porque o Brasil, quanto mais faz, mais aprende a fazer. E aprende a fazer mais rápido. Somos um país com uma das menores taxas de desemprego do mundo. E vamos continuar sendo. Mais que isso, vamos gerar cada vez mais empregos de qualidade. Somos um dos países que mais abriu universidades e ampliou o acesso dos pobres à educação. E vamos continuar sendo. Mais que isso, seremos o país das novas tecnologias e das grandes inovações da educação. Somos um país que decidiu fazer uma profunda mudança no seu sistema de saúde. E vamos continuar sendo. Mais que isso, vamos aprofundar essas mudanças para que todos os serviços públicos, sem exceção, atendam o nosso povo com dignidade. Somos um país que cresce, com distribuição de renda e inflação controlada. E vamos continuar sendo. Mais que isso, seremos o país de uma economia cada vez mais dinâmica, solidária e sustentável. Somos um dos países que mais diminuiu a miséria absoluta. E vamos deixar de sê-lo. Porque em breve, a miséria absoluta vai sumir do nosso território. E como já dissemos, o fim da miséria é apenas o começo.